Cielo Com o ronco do riange correndo pro rio Com milho bonecado na terra molhada Com manhã avaliada cobrindo o baixinho Com voo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento Com casarão antigo em frente ao mulungu Aonde o céu azul despeja sentimento Com meu cavalo baio forte de chimico Ou menos com o latido do meu cão de caça Com bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vivo Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vivo Se ela se encantasse com o açude cheio Com o ronco do riacho correndo pro rio Com milho bonecado na terra molhada Com manhã ovalhada cobrindo o baixinho Com voo das borboletas enfeitando as flores Embaraçando as cores pelo firmamento Com casarão antigo em frente ao mulungu Aonde o céu azul despeja sentimento Com meu cavalo baio forte e destimido Ou ao menos com o latido do meu cão de caça Com bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vivo Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vivo 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 E levaria ela pro lugar que eu vivo